Música Caraca! Esse é mais um vídeo da série Oliver Reacts E eu vou reagir a um cantor que me surpreendeu no último vídeo que eu reagi dele aqui Eu estou falando do Chacacran cantando Tennessee Whiskey E foi um pedido de um inscrito aqui no canal, fã do Chacacran Então se você tiver algum pedido, deixa aí porque eu reajo de verdade Roda a vinheta! Música Oi, eu sou Claudio Oliver, especialista certificado em voz cantada Se é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo Aproveita e se inscreve aí agora e aciona o sininho para receber as notificações de vídeos novos toda semana E já deixa o seu like, é de graça, não machuca, não dói Ajuda muito o canal a crescer e a criar ainda mais conteúdo que eu sei que você gosta Olha só, para você que é fã do Chacacran, eu tenho uma meta para esse vídeo Vamos ajudar esse vídeo a chegar a mil likes Então senta o dedão aí, porque esse vídeo chegando a mil likes Eu vou reagir mais ao Chacacran aqui no canal Então bora ouvir o Chacacran cantando Tennessee Whiskey Listen, never let your glass empty Wow Eu já gostei Caraca Chacacracan, que voz é essa? Rapaz, eu acho que é a primeira vez que eu escuto a voz falada do Chacacran ou Cacracan Parece que me corrigiram aqui uma vez que era Cacra, não era Cacra, é Chacra Me avisa aí, qual dos dois está certo? Cacra ou Chacra? Mas enfim, é a primeira vez que eu escuto a voz falada dele, né? Eu achei super curioso, né? Porque ela soa limpa E quando ele canta, vem com esse drive, né? Essa que a gente chama de quebra de frequência, né? Então, cara, que bonito, né? Rapaz, ele abre a boca, parece que o timbre abraça a gente, né? Maravilhoso esse timbre, né? Uma coisa muito legal, é a primeira vez também que eu vejo ele numa live session E, caramba, o baixão bonito, o pianão bonito também E o repertório maravilhoso, né? Essa música é muito legal Vamos seguir Man, were you rescued me from reaching for the bottom Drowned me back from being too far gone Esse é um tipo de voz que a gente ouve o dia inteiro em Nanjô, né? Que voz linda Ele cantou aqui um Fá 4 de primeira passagem Com uma tranquilidade absurda, né? Não é uma coisa tão simples de cantar Ainda mais com esse timbre com essa leve quebra de frequência, né? E mandando muito bem Eu lembro que a última vez, o último vídeo que eu reagi dele Ele cantou um Ré 6, né? Lá na região do Whistle, né? Na quarta, quase quinta passagem masculina, né? E mandou bem pra caramba Então, a questão do cara é assim Ele tem muita ferramenta E ele faz muito bem a utilização das ferramentas que ele tem Vamos seguir Caraca! E ele faz muito bem a utilização das ferramentas que ele tem Nesse trecho que mais me chamou atenção Foi esse melisma impecável, lindão No início do trecho Impecável esse cara, hein? Vamos seguir É gostoso o rio, né? Mesmo melisma Definitivamente esse cara ganhou mais um fã Eu Caramba, eu nunca tinha visto ele numa live session E olha, agora ele não tem mais que me convencer Eu já achava o timbre dele muito legal Muito forte Muito especial Mas agora eu percebi o quanto é cantor e artista esse cara, né? Caramba! Que timbre maravilhoso Que escolhas estéticas impecáveis E o cara tá surfando, né? Tá fazendo... Tá em casa Tá fazendo tudo de uma forma impecável, lindo, né? Não tem como a gente não gostar, né? Porque é muito legal Dá pra ouvir ele o tempo todo A vida inteira, né? Então acaba de ganhar um fã oficial Mais um fã oficial Que é o Claudio Oliver Vocal Coach Tá aí Vai ficar ligadinho nesse cara Pro resto da vida Porque ele é muito, muito bom Já vou colocar ele na minha playlist já E você, gosta do Cacacran? Não esquece Já deixa o like aí Chegando a mil likes Eu vou reagir mais a esse grande artista aqui no canal Não esquece Let me introduce you Raymond Dizzy Yang paga-kamera Jayan Dan Makin Yang paga-kamera Hahaha Hahaha Tentu 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 Que legal, né? Aqui apresentou os músicos, me canta um Dó 5 nesse Iê, 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 aqui na variação, na troca de um refrão, né? Na transição de um refrão pra repetição do refrão, muito legal. Me diverti demais ouvindo Chacacran ou Cacacran aqui no Tennessee Whisky. E você? Pra você que gosta de cantar, quer aprender novas técnicas aí, desenvolver a sua voz, eu preparei um presente especial pra você, que é a Super Aula de Canto, onde eu ensino o segredo das grandes vozes. A sua cabeça vai, ó, explodir, você vai ficar louco. O mais legal é 100% online e gratuito, é só clicar aqui no primeiro link da descrição pra assistir agora. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão de novos reacts, deixa aí nos comentários, vai ser um maior prazer reagir a esse artista que você tanto gosta. A gente se vê, até! E até a próxima! Obrigado.